Falei De tudo que eu senti Eu sei Que tinha algo estranho aqui Boiando e me levando assim Eu sei Dos mares que eu já Nadei Atrás de uma ilusão Atrás do seu coração Ah, quanto tempo mais eu vou Navegar no mar Para me encontrar Ah, quanto tempo mais eu vou Navegar no mar Para me encontrar De tantos dias que a gente contou De tanta mágoa que a gente guardou Eu naveguei, esperei, chorei por você Ah, quanto tempo mais eu vou Navegar no mar Para me encontrar Ah, quanto tempo mais eu vou Navegar no mar Para me encontrar Falei Falei Eu tenho aqui Boiando e me levando Do assim Eu sei Eu sei Dos mares Dos mares que eu já Nadei Atrás de uma ilusão Atrás do seu coração Ah, quanto tempo mais eu vou Navegar no mar Para me encontrar Ah, quanto tempo mais eu vou Navegar no mar Para me encontrar De tantos dias que a gente contou De tanta mágoa que a gente guardou Eu naveguei, esperei, chorei por você De tantos dias que a gente guardou No marquis?! Been aqui De tanta mágoa que a gente gosta Obrigado.